Não dá de assunto agora porque o principal campo de pesquisa do café, um dos mais importantes do mundo, a Fazenda Santa Elisa em Campinas, é o cenário da terceira edição da Corrida e Caminhada do Café, que acontece no domingo. Presente na mesa da maioria dos brasileiros, o cafezinho sempre esteve associado a bons momentos. E não é para menos, o Brasil é o principal produtor e exportador de café do mundo e ocupa a segunda posição entre os países consumidores da bebida. Só para se ter uma ideia, um terço de toda a produção mundial de café sai daqui do Brasil há 150 anos. E foi justamente com o objetivo de preservar a cultura cafeeira e incentivar a prática esportiva que este estudioso e entusiasta do café decidiu, pelo terceiro ano consecutivo, organizar a Corrida e Caminhada do Café. A ideia é manter viva a paixão pelo grão, adquirida ainda na infância, época em que auxiliava os pais no plantio e colheita na propriedade da família no interior do Paraná. A população tem que conhecer, tem que viver aqui um dia de esporte, de lazer e tudo isso contribuindo para a qualidade de vida das nossas famílias aqui de Campinas. E o café, todos nós gostamos, adoramos o café. E o café é a identidade nossa, a identidade do brasileiro. O local escolhido não poderia ser outro. A fazenda Santa Elisa, de propriedade do Instituto Agronômico de Campinas, localizada em meio à zona urbana da cidade. Ali são realizadas inúmeras pesquisas na área agrícola. E o espaço tem importante contribuição no desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas ligadas ao café. Na terceira edição da corrida, os participantes irão percorrer um trajeto de seis quilômetros em meio à propriedade rural. Serão trechos com plantações e até em meio ao corredor de bambuzal histórico, plantado pelo Barão Geraldo de Resende para a sua filha. E ao final do percurso, os inscritos terão a oportunidade de apreciar um bom café. Sabe onde? Olha só, em uma novidade desta edição, que é essa xícara comestível. A terceira edição e caminhada do café acontece domingo às oito e meia da manhã. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira pelo site corridadocafé.org.br. Não dá pra perder.